Música Galera, vamos filmar agora, vamos mostrar pra vocês aí, ó Amarajó, mais uma conquista, Marquinha, né Marquinha? Daquela vez foi o Paulo, o Danilão filmou, tem um vídeo lá do canal do Danilo Amarajó aí, ó, chama Amarajó, hein Tem um detalhe pra fazer, mas não vai pra cima aí, olha lá, olha lá Olha o Thiagão já estreando aí, ó Fala a verdade, você fica 10 minutos com o Thiago, fica com mais risada, fala aí Você é doido, mano, diz que os caras nem tomam cerveja, hein Não, pior é que é bem isso, né Os caras bebem refrigerante, ó Olha lá, com refrigerante ele já fica assim, ó É energético Eita Nossa Já era, alinhou a porta aí Ai, caramba Olha a bichona aí, ó Tá estilosa com essas rodas e as faixinhas, hein, meu Olha Cara, mano, eu tô com 5 faixas dessas pra vender Tem, né Ó, essas faixinhas é caro, mano Olha a Amarajó, né, hein Olha, já tá com outro jogo de roda aqui atrás, mano Olha outro jogo de roda aí atrás, ó Pela marca dos pneus, o bagulho já é mal, hein Chamou, não chamou? Olha, olha o pneu como que tá ali Na mão dos caras Vamos filmar o comando dela, né, Maurício Vai ligar, vai ligar Ô Aí, ó Olha lá o óleo dela É Bateu menos o barulho Liga a bichona aí, Marquinha Veio lá de Taquera, Gerson Verdade, Taquera Comando alto Comando alto Essa aqui, ó, vem com duas turbínas, ó Olha Olha Olhe Olha o intercúleo Duas turbinonas Vamos fazer um projeto nela Vamos fazer um projeto aí Projeto de Drift, hein Aqui, mano Você vê que é uma conexão de Sorocaba Lá Quantos km de lá, sei lá Olha, esse aqui de lá pra cá, esse aqui de lá pra cá, olha 150km 150km Olha aí, olha Da hora, hein Marquinhos Marquinhos já tá doido pra andar com o negócio, hein? Marajó é vida, Marajó é vida Olha, pra quem não sabe, rapaziada, fala aí Pra quem não sabe, Marajó, é que tem muita gente que não sabe, né? Marajó é tração traseira, rapaziada O pessoal usa bastante, e eu já vi bastante em limpo os carros aqui, mano Os caras botam pra tourar o negócio, velho Olha aí Oi, fala aí, Amori, as rodas do Chevette que tá nela, né? Que você colocou? É o seguinte, Jatão, essas rodas aí Quiser desligar lá? Essas rodas, eu tenho um Chevette 79 Eu tenho 10 anos E eu coloquei pra ficar no estilo, né? E eu Marquinhos, meu irmãozão aí, ó As rodas dando corta-mala dela E a gente veio com essas rodas pra ficar legal E o pessoal na estrada vindo, cumprimentava Falou legal, bacana, o pessoal curtindo, entendeu? Então ficou estiloso, né? O Amori trocou as lanterninhas de trás pra mim Eu gostei A Polaina Lanterna nova O parceiro filmou lá, a gente, olha lá, cobrando aquela hora Olha que louco, meu Olha o trono aí, Jatão Legal, hein, Thiagão É o hélice A gente tá aí, olha aí Olha que louco, mano Muito louco Nossa, a gente tem que comprar um trono pra nós fazer as filmagens, né, Thiago? É isso, né, Amori? Tem uns lá, mais ou menos lá Dozentão A cara do Thiago Fala pra você, Amori É a roda do seu Chevette, então? Desculpa cortar você que o Thiago mostrou lá Eu tenho um Chevette de 10 anos Essa roda é do meu Chevette, não vende, troca ou empresta Mas pro meu irmão aqui eu empresto Né, Marquinhos? Você vê, mano? Entendeu? É da hora 10 anos eu tenho essas roda aqui, não Faço rolo, não empresto Não vendo Mas em ocasião especial Eu coloquei nela Pra vir pra cá Parceiro, né? Fala aí, Marquinhos Você é louco, né? De verdade, né, Marquinhos? De verdade Nós se conhecemos, achamos que não ia nem ficar amigo e tal Do grupo lá Foi pelo Opala Até pelo Opala Cinza que a gente trocou, né? Eu e o Eric O Eric falou Meu, tem um amigo e tal Vou colocar você no grupo dele Vou falar pra ele pô Não foi? Faça uns documentos Aí colocou Aí eu mandei um vídeo lá no grupo De brincadeira Os cara não gostou A Mauri não gostou Falou, mano, não Esse vídeo aí não é legal Tem criança no grupo Aí eu falei Vou dar um tempo Vou sair do grupo Porque os cara já não gostou de mim, né, mano? Falei Já era Que morreu a amizade Aí, ó Você vê que Amizade quando é pra ser, mano Aí ele deu uma chamada em mim, mano Eu falei Putz, já era Perdi a confiança que era pra eu ter dos caras Falei Falei aqui Aí fomos trocando de ideia Eu chamando ele todo dia Ele me chamando Já era, mano Já era É uma amizade É uma amizade É uma amizade É verdade É verdade E assim Vou falar pra você A gente gosta desse carro Não tem jeito Um carrinho novo Pra gente não... Sabe assim? Não faz questão de um carro novo A gente gosta disso aqui, ó Gosto de uma confusão, né Mauri? É, é, é Igual o Leandrão fala, né? Nosso amigo Leandrão, né? Entendeu? Dá um salve pro Leandrão, né Marquinhos? É, o Leandrão, né? Parceiro da gente Veio ajudar o Michel Nofala também Leandrão é daora Quem conhece ele Uma hora vai dar pra você filmar ele com certeza Isso O Leandrão é sem palavras, mano É um cara Sem palavras Igual vocês falaram assim É... Que nem os meninos falaram aqui, rapaz É irmão de amizade assim, sabe? Isso, verdadeiro Igual os moleques aqui, cara Eu sou filho único, né? Eu falo assim Eu sou filho único Eu não tenho irmão nem nada Mas, meu É a mesma coisa dos 3x2 E não é com os moleques aqui, meu Direto, né? Os moleques estão lá E... Meu, é uma... Sem palavras É daora Amizade que a gente pega, né? É show de bola, né? É direto, Jeffão Direto e reto Acertando o garachão ali O Fábio, né? Agradeço muito o Fábio aqui, ó Garage 446 É 446 é garage, né? Agradeço muito ele O Fábio é nota 10, né? Porque eu vim lá do Zona Leste pra cá Pra poder resolver o problema do meu carro Aham Lá o pessoal não resolvia E aqui tá resolvendo Tá resolvendo O carro veio aqui sem motor, sem câmbio E já tá no lugar Tá fazendo os últimos acertos, né? Aham E... É isso, cara Meu... Entendeu? A hora que você começar a rodar com o carro, cara É que você não teve ainda Aquela vibe de você pegar e andar com o carro, mano Você só ficou mexendo, mexendo, mexendo Quando começar a andar... A hora que você começar a andar, cara É outra... É outra vibe, né? É surreal, mano É outra vibe Igual eu falo Tem uns meninos que falam Pô, eu tenho vontade de comprar um Galaxy Fala aí, meu É surreal, rapaz Não é porque eu quero se aparecer nem nada Mas o carro, meu É show de bola, cara O do Jeffão que tá ali Show de bola, mano Olha lá O Galachão tá lá Quase agora com ele fui ali No posto lá, né? No posto ali Buscar um galão de gasolina Pra fazer os testes Isso é louco Eu fiquei feliz demais Porque não tem nem palavras E quando eu não tinha o meu Ou quando eu tava na funilaria Eu andava com outros parceiros, cara Ficava, né? E isso, sabe aquela pegada que alimentava, sabe? Isso Porque, meu Na trajetória assim, rapaz O meu carro ficou Ficou tempo pra ganhar na funilaria, sabe? E tipo assim Que ele vem e vai Mexe e faz e tal Busca material e pá e vai, meu Tava na luta, né? É um bagulho Tipo, pô Tem hora que você desanimava Aí você dava uma volta Com o carro dos parceiros Animava Aí você desanimava Eu tô assim Não, tipo Tipo, o cara é animado, né? O cara tá... Pô, mas não é, mano É igual... É muita coisa, rapaz É tanto no serviço Qualquer lugar Tem aquela pegada Então você tem que achar Às vezes o cara tá vendo o vídeo E tá meio desanimado com o carro Você tem que se apegar em alguma coisa, mano Tipo assim Pô, vamos dar um rolê, mano Vamos... O parceiro chamou pra andar Às vezes o cara tem um Opala Estranhamente, né? É, vai andar com o cara, mano Vai andar Pra você não desistir do projeto Porque depois que você desiste Ô, se eu tivesse largado hoje, mano Você não pode conseguir outro carro desse, mano É... Não consegue Não consegue O preço tá muito fora Não consegue Já vou falar a verdade pra você Eu tinha um... Um Galaxy Em 2018 Eu vendi Por 18 mil Motor 302 Vidrinho pequeno Pretão Coisa linda Olha quantos anos eu fui conseguir outro Depois de quantos anos É... Entendeu? Então assim... Se você desfazer o seu carro hoje É difícil conseguir outro E outra... Você conseguiu o seu ainda barato Porque o preço hoje, cara Tá lá em cima, velho Paguei 8 mil É... Sem motor e sem câmbio, né? Comprei o V8 Estou finalizando É uma luta É uma luta, né? Constante Mas no final vai ser só alegria, mano É, não No final... Né, Marquinhos? Só alegria no final A gente chega lá, mano É... É igual a Ayrton Senna fala, né, mano Devagar a gente chega lá É, devagar a gente chega lá, mano A fé é tudo, né, mano Tem fé É, move montanha, né? É, move montanha, velho Falou tudo, né, mano Eu sei que hoje em dia Eu tenho que agradecer a Deus Porque... Não é fácil conseguir um carro desse Ó... Hoje em dia alavancou todos os valores É... Subiu pra caramba, mano Tudo, tudo, tudo Todos os carros Não é? É Igual hoje, né Tava comentando aqui, rapaziada É... Eu... Tipo assim Eu tô postando pouco vídeo no canal A galera tá vendo Tô postando só um vídeo por semana, cara É muita correria Aí é canseira, cara Eu acordo 5 horas da manhã, cara Pra chegar em casa 8 horas da noite Tipo assim O bagulho é loucura, cara É loucura É cansativo demais, mano Aí chega final de semana, cara Que você não quer nem gravar vídeo É uma parada que eu gosto, entendeu? Isso, mano É igual eu E tipo assim O YouTube pra mim não tá rendendo nada, cara Se eu mostrar pra você assim Falar, nossa Né? Não rende nada pra mim Mas a gente persiste, mano Aí o que que você falou hoje? Persiste O que que você falou? Tem que ter fé, né mano? Não, do seu filho lá Do meu filho É uma parada totalmente É uma coisa que assim Às vezes parece que não é nada, né? Mas ele registrou um momento Tipo assim, 2, 3 anos atrás Parece que não é nada Mas quando você pega e fala Ah, mano Você fala, vou olhar o vídeo É como se fosse hoje Aí quando você começa a olhar Você fala, mano Você começa a ver seu filho Nem falava direito, mano E agora ele fala perfeitamente e tal Tá ansioso pela Marajó É, sempre gostou de cá Eu tava esperando a Marajó E o Mauri trouxe pra ele Mandou mensagem ontem pro Mauri E o que que ele começou a falar lá? Ah, ele já falava pro Jeffon Ele chamava o Jeffon de rapaziada e tal Porque o Jeffon sempre abria o vídeo Aí rapaziada e tal E ontem ele mandou mensagem pro Mauri Aí ele trazia a Marajó e tal, né Mauri? Aí o Mauri trouxe, mano É uma pegada que tipo Não é dinheiro que paga, né? É uma pegada que fica salvo, né mano? Só se vive uma vez, né Mauri? Só se vive uma vez Só se vive uma vez Ninguém leva nada, né Marquinhos? Aqui a gente não leva nada Não tem dinheiro que pague Quem pensa que dinheiro paga as coisas Amanhã a gente não sabe nem se vai estar aqui, mano É Os caras falam que nós é louco Para estar curtindo esses carros aí, né? É uma vibe É louco feliz É louco feliz É louco feliz A gente sabe que só se vive uma vez O Mauri ensinou isso Ensinou quando eu conheci ele Sempre falou pra mim Mano, nós é o melhor do mundo Ele me ensinou isso aí Eu nunca falei isso Quando eu conheci ele Ele sempre falou isso daí E isso aí me ensinou a acreditar que Se a gente não acreditar em nós mesmos Quem mais vai acreditar? É A gente tem que acreditar primeiramente, mano Em nós mesmos, mano Em nós mesmos Ele sempre falou, Marquinhos Nós somos o melhor do mundo Nós somos o melhor do mundo, mano Ele sempre falou isso Eu falei, mano Se a gente não tiver fé em nós mesmos Quem vai ter, mano? Né Mauri? Quem vai ter? O cara me ensinou isso, mano E se você não for pelas ideias dos caras O que os caras que você tem hoje? A gente desiste, mano A gente desiste, mano Fala aí Você desiste, vem Se for pela... Tem um cara aí que o Mauri conhece Faz você desistir pra você vender o carro pra ele É, então Menospreza Não presta Não, faz isso Calma Parcela Faz isso Joga lá embaixo o seu carro Você fala, é mesmo Vamos vender Aí o cara chega Não Eu compro E tal Você não se preza, né Mauri? O cara joga lá embaixo Você desanima Desiste É igual o meu carro Quando chegou, meu Tinha podre pra caramba Tinha podre no teto Nas caixas de ar Cara Nas caixas de ar não Nas caixas de roda Meu Fala pra você, cara O Mauri desde o começo, mano Ele falando, Marquinhos, não desiste O Mauri não desiste Ele sabe O mundo vai ficando pro outro Mano, não desiste Não, eu vou desistir, mano Ah, não aguento mais, não Mano, não desiste Mano, nem é isso É isso que o pessoal quer, mano Com quem que eu Esse dia eu tava conversando com o Guilherme lá Ele tem uma A caravan dele é sensacional, cara Ele tava nervoso com a caravan e tal Falei, Guilherme Sabe o que você faz? Para a caravan no canto E começa a andar com o saveiro É Começa a andar com o saveiro Meu A hora que você passar a raiva, mano Você volta mexendo a caravan É Porque assim, cara Tipo, se você... Na loucura você vender Depois você se arrepende, mano É o que eu tava falando pra Mauri Tem muito pessoal no grupo que tipo Qualquer coisinha Tem um problema, tá? Ah, vou vender e tal E não é assim Não é assim Se a gente for desistir por causa de tudo Eu mesmo já falei, Mauri Teve vezes que eu tava mexendo no Opala e tal Oh, não dá certo, não dá certo Meu, larguei a ferramenta do lado do Opala Com a roda solta Tudo largado lá E deixei o carro lá No outro dia, mano Quando eu tava mais calmo Eu ia lá mexendo É Igual eu Colocando a canópora do câmbio do Galaxy ali Cara, eu tava tão irritado Mas tão nervoso, cara Falei, meu, quer saber? Eu não vou mais mexendo nesse carro Eu tava desde as dez da manhã Até três e meia da tarde, cara Eu falei, vou perder meu dia Tô irritado Mas quer saber? Montei tudo Coloquei o volante Coloquei a alavanca ali Engatei uma segunda pelo cofre ali Engatei uma segunda no carro Engatei o carro e fui embora Cheguei em casa Cheguei em casa o que eu fiz Aí cheguei em casa Minha mãe falou, ah, consegui arrumar o carro? Falei, amor, não consegui Não consegui Aí eu tava meio estressado lá Preferi vir embora Porque, cara Quando você tá estressado Nada acontece Parece que piora ainda a situação Não adianta Você vai ficando mais estressado ainda Deixa com outro dia que é melhor É Catei o carro e fui embora Aí minha mãe falou, dá pra ir no mercado? Não dá Catei o carro só em segunda Quem que foi dirigindo? Ela 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 foi dirigindo o carro Pegamos A gente foi no poço Calibramos pneu De lá Foi no mercado Ela comprou os coisas De comprar E eu gravei o vídeo Que é o vídeo que vai sair antes desse Depois eu vou mandar o link pra vocês Cara Ela andou no carro Gravamos o vídeo Nós fizemos risada Um monte Guardei o carro na garagem O que aconteceu? Quem que chegou em casa? Quem sabe que chegou em casa? Olha lá E conseguiu desenrolar o bagulho O Flávio e o Fábio Caramba Caramba Você viu rapazes? Quando você está estressado Para o que você está fazendo Deixa o carro lá Deixa o carro lá Os meninos chegou lá Os meninos chegou lá Mota posição Mota posição Mota posição Vamos mexer pra ver se nós conseguimos arrumar Eu mexi na frente ali O bagulho mexendo Entrou Mas aconteceu com o meu palo né Maurinho E você viu como está lá? Ele me ajudou a ligar Na chamada difícil e tal Eu falei que funciona é foda Na outra semana ele veio com o palo O cara chegou tirando o próprio farol Tirando a perna traseira Não foi? Falei mano Vocês parecem uma equipe O primeiro que chegou foi o Leandrão Para fazer elétrica Olha Ligou A Maurinho falou Marquinhos Leandrão acho que não vai ir não Não vai ir não e tal Aí daqui a pouco meu cunhado me ligou Mano ele está com um cara aqui O cara já está aqui nas 7 horas da manhã Na chácara e tal mano Tem um cara aqui Aí o Amauri já mandou mensagem Mano Leandrão mandou mensagem Diz que está com palmeirense lá E eu estava dormindo É Aí eu falei mano Então ele já está lá na chácara Eu estava dobrando a curva lá perto da chácara Lá no Piraporão lá Detalhe Eu só te conhecia pelo zap né Só me conhecia pelo zap É Não conhecia pessoalmente Só pelo zap né É Conheci o Leandrão O Leandrão já foi mexendo e tal Amauri compra um rolo de cabo A gente precisa de cabo acessado A Maurinho foi lá e comprou O caminho Já trouxe o cabo O cara chegou mano Aqui Desmonto o farol Você Marcão vai tirando ali atrás e tal Bem acima O cara foi desmontando e tirando Tirando o alternador daqui E o Leandrão mexendo ali Tiraram o banco Tiraram o carpete Meu os cara é equipe formada É Equipe formada Eu falei mano os cara é foda A Maurinho já tirou a tampa de válvula ali né Maurinho Já foi regulando as válvulas Já ligou Foi regulando Acelerando Deu os vídeos no Tik Tok lá meu Meu sem palavras Eu falei mano Já era mano Esses caras quebraram a vida toda Não me cobraram um real mano O cara tá aí de prova Ninguém falou Marquinha Ó Esquece o tab pra ir aí Marquinha Tem que mandar pedágio Tem que mandar gasolina Os caras aí de prova Os caras aí de prova Mas é salariado né Foi de coração mano É Ninguém é rico Ninguém é rico Os caras vão porque tem dinheiro Mas quer ajudar É A parceria que fortalece né mano É Coração aberto Quem conhece sabe É igual os caras falam É É E passo a passo né Chega lá meu É Devagarzinho né Chega lá meu É Meu Vou falar pra você cara É É É Satisfatório É Satisfatório Meu E logo logo rapaziada né Vai pegar um dia aí ó Pra marcar com o Amori E o Marquinha É É Vai lá pra Itaquera lá E gravar o Opala do Marquinha Que até hoje nós não conseguimos gravar aqui do Paulo É É É O Fabio já combinou de mexer nele já Isso A gente vai colocar a rosca lá no cabeçote que tá faltando lá no bloco Ou pra funcionar aí Vai ser mais um que a gente vai filmar É Com certeza mano Se for no meu aniversário Pode colar aqui a resenha né Marquinha É Quando que é seu aniversário? Janeiro 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 É resenha Pode colar aqui né Marquinha É É É Sem palavras Sem palavras Quem foi sabe Não Demorou Só os melhores do mundo Não é Marinho Só os melhores do lado É Meu Fala pra você rapaziada É Fala pra você A gente conta meio por cima É Mas se for contar detalhe por detalhe Você fica a noite inteira aqui É Vamos dormir aqui hoje né Marquinha Vai dormir aqui hoje Não tem nem É a história de motor que veio no carro Motor que foi A Mauri que trouxe Capaceca que foi e voltou Capaceca é a história hein É Leva a peça pro meu cunhado Meu cunhado Entrega pra Mauri A Mauri traz Entrega pra mim Sem parar É É É É É Se um não dá força pro outro Não chega lá Você vê que A união faz a força mano É Aí é da hora rapaziada Da hora da hora pra caramba Mas é isso aí né Esse vídeo aqui rapaziada né Feito especial pra Marajó aqui A gente tá vindo de lá pra cá Como o vídeo ficou meio comprido Eu vou fazer um vídeo Só da Marajó mesmo É Aí depois ali né Continua o vídeo do Do Galaxão Do Galaxão lá Meu top demais A Mauri Deus abençoe Top demais Sem falava hein Já já né Vai se falar nele no vídeo ali E aquele Acho que ele vai sair primeiro Depois né É Vamos dar um rolê logo lá Vai se eu quiser mano É Marquinha É lógico Marquinha Deus abençoe Olha que lindo Opa Deus abençoe né Tamo junto Marquinha sempre tá no rolê com nós aí rapaziada Mais uma vez Marquinha é filho dele lá Aí ó Não deu pra ele vir Que a gente tinha que mexer no carro É Mas a gente vai trazer ele É meu Ele tem que tá no vídeo de gravar o Opala Ele é seu fã Número 1 Aí É mano É top rapaz Top demais E é isso ai né rapaziada Quem gostou do vídeo Já sabe né meu Já deixa aquele like pra fortalecer Se não for inscrito Se inscreve aí Já que ela funciona né meu Tamo junto Bora rapaziada Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bora Bora Tchau Tchau